Na Casa da Rua, você aprende brincando. Se inscreva já! É, oi Peppa, o que você está assistindo? Eu fiquei sabendo que vai passar um filme de terror agora à tarde. Não inventa, George, você não pode assistir filme de terror. É, mas eu queria muito assistir um hoje. A mamãe sempre disse que você não pode assistir filme de terror. Você depois tem pesadelos. Mas eu prometo que eu não vou ter. Eu já sou crescido, eu já sou grande. Deixa que depois eu lavo o seu prato no jantar. Tá bom, depois não fala que eu avisei. Crianças, já falei que vocês não devem assistir filme de terror. Peppa, já te disse que o George não pode assistir esse tipo de filme. Depois ele tem pesadelos. Vamos jogar bola na rua. Segura, Peppa, vou chutar. Eu vou chutar pra longe que eu não gosto dessa brincadeira. Peppa, você chutou embaixo do carro. Ué, ué. Tá bom, para de chorar que eu vou pegar. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essa bola aqui pra ele. Senão não vai parar de chorar hoje. Ah, vem cá, bolinha. Tá aqui, George, tá aqui. Vamos voltar a jogar. Segura essa bola. Ah, meu Deus. Dessa vez ela chutou longe a bola. Ah, tá lá no pé da árvore. Deixa eu ir pegar. Vem cá, bolinha. Vamos jogar bola. Opa, que árvore diferente é essa, meu Deus? Tá aparecendo. Mas que coisa é essa? Essa árvore tem garras. O que é isso, meu Deus? Oh, não. É um dinossauro. Socorro, socorro. Socorro. Deixa eu correr. Socorro. Sai. Ai, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É hoje que eu passo dessa pra melhor. Oh, meu Deus. George, acorda, George. Ah, o que que aconteceu? Estou tendo um pesadelo de novo. Você fica assistindo esses filmes de terror? É isso que acontece. Crianças, parem de brigar. Venham comer um bolo que acabei de fazer. Essa coisa de dinossauro não existe, George. Eu sei, mamãe. É que ela é muito real. Eu acho que existe, sim. Não existe, George. Isso só existe na televisão. Os dinossauros, eles viveram há muitos anos. E não existem mais há muito tempo. Esqueça isso. E para ver outro vídeo legal como esse, clique nos links. Ou no inscreva-se, para sempre receber vídeos novos. Tchau. 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 Tchau.